Olá, vamos seguindo com o nosso diário espiritual quando as mulheres falam com Deus. Hoje a palavra está no livro de Jonas capítulo 1 versículo 1 e 2. A palavra do Senhor foi dirigido a Jonas que dizia Levanta-te e ponte a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe que sua perversidade subiu até a minha presença. O profeta Jonas é exemplo de alguém que luta pelo poder. Ele tinha ódio do inimigo de Israel cuja capital era Nínive. Por isso demorou para cumprir a vontade de Deus, fugindo para Tarsis, que era um lugar mais longíquo. Muitas de nós vivemos hoje o que Jonas viveu, a batalha de vontades. Somos um Jonas que sempre acha difícil dizer sim ao melhor que Deus tem para nós. Ele certamente questionou a Deus, Senhor Nínive. Não, Senhor, não podes estar pedindo isso para mim. Por isso se revoltou contra Deus e fugiu para bem longe. Nós também temos nossas próprias Tarsis e Nínives. Tarsis é o lugar de fuga. Nínive é o lugar da obediência, da revelação, da vontade de Deus. Mulher, talvez você esteja cansada de lutar contra Deus. É preciso conhecer a vontade dele em sua vida e trabalhar com ele. Não contra ele. Você tem fugido de Deus? O que Deus falou para mim hoje? Como posso aplicar em minha vida? Peço que o Espírito Santo te ilumine, nos ilumine, para que nós possamos, assim como Maria, dar o nosso sim a Deus. Mesmo que esse sim faça com que a gente renuncie os nossos projetos de vida, muitas vezes a nossa própria vontade. Lembrando que os planos de Deus são perfeitos. Eles nunca frustram a nossa vida. Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau.